Estava tudo preparado Quanta dor naquele dia Consolar ninguém podia Lá se bailar os plantos Mas em meia agonia Pra mudar aquele dia O homem chegou lá E o cortejo fez parar Foi Jesus quem chegou lá E assim começou a parar Mulher não chore E o seu choro cessou Mas como pode Multidão se encarou Sem tanta gente Não conseguiu consolar Jesus chegou E ela parou de chorar Trocou o meu espírito Todo o povo observou Deu uma ordem E o defunto levantou Quem estava triste Voltou pra casa cantando E a notícia de um milagre Passa a vitória Passa hoje no meio da gente Com resposta na vida No frente Passa Passa Jesus Agora Na saúde do seu servo Agora Passa desfazendo Todo o mal Passa Cura hoje sem deixar sinal Passa Passa Jesus Agora Passa hoje Assina a vitória Passa Desfazendo Todo o mal Cura hoje Cura hoje sem deixar sinal Passa Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Passa Dando vida Passa Restaurando A sua família E vai operando Mudando Sentença Desfazendo O mal Tua presença É o mar que hoje É real Eu não sei a tua vida Irmão Nem a tua história Mas o que você veio Pedir a Deus agora O teu quadro Hoje vai mudar Pois Jesus Acabou de chegar Passa 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 Jesus Agora Passa Hoje Assinando A vitória Passa Hoje No meio Da gente Com Resposta Na vida Do crente Passa Passa Jesus Agora Passa A saúde No teu Servo Agora Passa Desfazendo Todo Mal Cura Hoje Sem deixar Sinal Passa Passa Jesus Agora Passa Hoje Assina A nova Vitória Passa Desfazendo Todo Mal Cura Cura Hoje Sem deixar Sinal Passa Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Passa Dando Vida Passa Restaurando A sua Família Que vai Operando Mudando Sentença Desfazendo o mal, tua presença aqui hoje é real Eu não sei a tua vida, irmão, nem a tua história Mas o que você veio pedir a Deus agora O teu quadro hoje vai mudar Pois Jesus acabou de chegar Lança Jesus agora